Um dos repórteres investigativos mais importantes do jornalismo brasileiro nas últimas décadas, Cláudio Júlio Tonholli não limita seu talento à imprensa. Professor universitário, guitarrista e escritor, ele visitou a redação de Isto É para falar de seu livro mais recente, o romance policial Balenciaga Torres e os Corações Peludos. Entre as peculiaridades da obra estão seu texto, um mosaico de citações de livros, canções e reportagens, e seu formato. Lançado pela editora do Bispo, Balenciaga Torres não está sendo vendido nas livrarias e sequer foi impresso em papel. Suas quatro partes estão disponíveis para download gratuito na internet. Trata-se do primeiro V-Book brasileiro, plataforma que mistura texto, música, som e imagem de forma revolucionária. Um novo meio capaz de levar a experiência da literatura a dimensões inexploradas. Cláudio Júlio, vamos falar um pouquinho do conteúdo do seu livro. Como surgiu a ideia inicial desse projeto? Eu me descobri um colecionador de palavras, uma pessoa que sempre gostou de resumir enciclopédia, meio geek. Eu comecei a ver que eu tinha algo como uns 200 mil termos de escritores que eu mais gosto, 15 ou 17 escritores, tudo fichado. E aí eu adoro juntar a palavra, a justapor, e eu falei, eu quero transformar essas palavras num romance. E quem vai comandar o arbítrio e a jornada da narrativa não é a história, é a palavra. Certo. Não me importando com o leitor. Não tava nem aí pra isso. Não quero posar de ser aceito como escritor, nada disso. Eu quero justapor. Aí eu sou jurado do prêmio do Gabriel Garcia Marques, e a última vez que eu estive com ele, eu falei pra ele, você sabia que eu tô com um trabalho insano já de algum tempo? Eu tenho todos os seus livros fichados com as palavras tiradas, isso, aquilo, papapá, e eu tô juntando com o Borges, com o Machado de Assis, com o Ernst Rapaun, com tudo que você imagina. Aí ele falou, ah, é um palimpo sexto. Eu falei, isso, é um palimpo sexto. Eu queria que você explicasse pros nossos leitores o que é exatamente o palimpo sexto. O palimpo sexto é um termo que, originariamente, os caras que pegavam as antigas escrituras, quando elas estavam apagadas, eles reescreviam em cima, se não entendiam, reescreviam o que eles bem entendiam. Essa é a palavra palimpo sexto, ou seja, você repassar algo escrito e impor a tua narrativa aquilo. A ideia foi pegar as palavras, juntar uma com outra, e aí cada linha do livro foi costurada, pouco a pouco. É um poema de 400 páginas. Eu misturo, por exemplo, alguns termos que o Borges usa muito, como nivelar destinos, aí pega um trecho de cultura pop também, de um poema do Neil Peart, do Rush, ou qualquer coisa parecida. Você tem uma carreira longa e muito rica como repórter policial e repórter investigativo. Foi uma tentativa de fugir um pouquinho da realidade que você enfrentou durante esses anos? Eu cheguei a ter 113 processos, hoje eu estou com 5, ainda vigindo. E eu fui tentando me matar no jornalismo de redações, lentamente, o que é se matar? Por isso que um outro livro eu estou até com uma arma contra a cabeça. É sair um pouco disso e buscar um pouco de paz. E o livro foi um salvo conduto para eu fugir disso um pouco. O Estatuto da Investigação é o Estatuto da Acusação, você está sempre acusando alguém, é inevitável o processo. Hoje o Brasil é o país que mais processa os jornalistas do mundo, deve ter 5 mil jornalistas processados em ações cíveis, algo como 60 milhões de dólares sendo pedidos de 5 redações. Então, sair um pouco disso. Entendi. Para poder sobreviver psiquicamente. Essa é fundamental. O Estatuto da Acusação é o Estatuto da Acusação.